O projeto que regulamenta o exercício da profissão de medicina, também chamado Ato Médico, foi tema de uma audiência na Comissão de Educação. Não há acordo entre médicos e profissionais de outras áreas ligadas à saúde que criticam a proposta. Apenas os profissionais formados e inscritos nos conselhos de medicina podem diagnosticar doenças, realizar procedimentos invasivos e executar cirurgias. Essas são algumas das competências privativas dos médicos previstas no projeto que regulamenta o exercício da profissão. Mas mesmo após 10 anos de debate no Congresso, a proposta ainda enfrenta a resistência de outras categorias. Hoje eu como profissional recebo, escuto, faço uma indicação a partir da minha competência, a partir daquilo que compreendemos, a partir daquele conjunto de sinais e questões que estão sendo trazidas pela pessoa. Com o projeto nós passamos a ser impedidos e se eu fizer isso, provavelmente serei acusado de exercício ilegal da medicina. Nós somos profissionais de nível superior que temos legitimidade e temos responsabilidade e formação dentro das habilidades e competências de uma diretriz curricular. É impossível que se admita aqui nessa casa de que todos os profissionais estão sobre a prescrição da caneta de um outro profissional. Não é a atividade do enfermeiro que ele vai afetar, do psicólogo, ele vai afetar a saúde da população brasileira da maneira como ele está colocado. Esse é o grande embate. Mas o representante do Conselho Federal de Medicina rebateu as críticas. O que os médicos querem? A definição de suas prerrogativas profissionais. Segundo, o reconhecimento do aspecto multiprofissional, melhor ainda, interprofissional na assistência à saúde. O que os médicos não querem? Subordinar ao médico os demais profissionais da área da saúde. Segundo, retirar de outras categorias profissionais prerrogativas que detenham. Terceiro, a exclusividade da chefia de serviços de assistência à saúde. O relator da proposta na Comissão de Educação, senador Cássio Cunha Lima, disse que vai buscar o consenso e garantir que nenhuma profissão seja prejudicada. Minha posição aqui será de buscar a valorização, o respeito de todas as profissões que atuam no sistema de saúde pública ou mesmo privada do nosso Brasil. Tenho absoluta consciência que não há, por parte do Senado Federal, em nenhum dos seus membros, qualquer intenção de promover a restrição ao exercício de qualquer profissão. Obrigado. 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 Obrigado.